Galera, geralmente eu faço uns vídeos aqui, depois caiu o mundo todo em cima de mim e eu vou fazer mais um. Quando o jogador vai bater um pênalti, ele pede para Deus, ele pede para, sei lá, para todos os orixás dele, para todo o santo que ele acredita para poder marcar o pênalti. Nessa mesma tese, o goleiro também está pedindo. Então, se um ou outro marcar, vai levantar e graças a Deus, não é isso? Será que vai da fé? Será que vai do santo que é melhor que o outro? A fé ou a religião é melhor que o outro? Agora vamos entrar em uma polêmica um pouquinho melhor. E quando o cara está no reality? Tem um monte de gente tatuada, tem pessoal tudo tatuado, tem gente de todo quanto é jeito ali, que na minha opinião, se fosse pessoa de boa, acho que nem estaria ali, porque geralmente se você for contratar para a pessoa ganhar um milhão ou dois ou três milhões, dependendo do ator, artista, cantor, ele não vai querer participar de um reality desse nunca, ele não vai perder o prestígio que ele tem por uma porcaria dessa aí. Aí o cara ontem, eu estou falando porque ontem eu vi quando o cara foi salvo numa casa lá e levantou e colocou a mão, ajoelhou e falou assim, ô Jesus, que bom que eu passei, que eu vou entrar na casa lá e tal. Você acha que Jesus vai estar ali assistindo um reality desse cheio de gente de péssima qualidade, aquele monte de gente ali que mata a mãe para poder ter um pouco de prestígio, um pouco de glamour, de fama? Pô gente, pelo amor de Deus, eu acho que Jesus não estava ali não.